Não dá pra falar de imóvel sem falar de sonho. Porque o imóvel é o bem que tem mais ligação com as histórias de vida. Quando penso em quantas dessas histórias estamos presentes, sinto, além de orgulho, uma imensa saudade daquele setembro de 72. Quando a Formaco começou, sonhando em realizar obras e pessoas. Quarenta e tantos anos depois, entregamos mais de 5 mil unidades residenciais. Se eu fosse definir a essência da nossa marca, diria que ela segue sendo construída sobre os mesmos pilares lá do início. Localização, qualidade, acabamento e, acima de tudo, confiança. Porque realizar sonhos continua sendo o nosso maior projeto. Formaco Cesarium. A inovação de hoje, a confiança de sempre.